Na live semanal Conversa com o Presidente, que hoje foi ao vivo lá da África do Sul, Lula defendeu o uso do yuan, a moeda oficial da China, nas transações com a Argentina. Acompanhe. É possível a gente ajudar a Argentina tendo como moeda o yuan aqui da China. Fazer uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais serena, mais madura, menos pragmática, ou como é as regras estabelecidas hoje, que só favorecem o sistema financeiro. Só favorecem. Eu fico uma vez irritado, porque quando houve a crise em 2008 nos países ricos, o FMI não se manifestou. Até parecia que o FMI não existia. Agora, quando tem uma crise em qualquer país pequeno, seja da África ou da América Latina, o FMI resolve dar palpite, resolve falar, resolve meter o bico. Sabe quando, na verdade, ele deveria ajudar. Deveria ajudar, mas não ajuda. O dinheiro que ele põe lá é quase como se fosse um capristo. O país fica preso àquilo e não consegue sair. Na mesma live, Lula diz que a pretensão dos BRICS é criar um banco mais forte que o FMI, que facilite os empréstimos sem sufocar os credores. A gente quer criar um banco muito forte que seja maior do que o FMI, mas que tem outro critério de emprestar dinheiro para os países. Não de sufocar, mas de emprestar na perspectiva de que o país vai criar condições de investir o dinheiro, se desenvolver e pagar. Nós pagamos o FMI, emprestamos 15 bilhões de dólares para eles e hoje nós não devemos nada do FMI e nem queremos dever. O que nós queremos é ter reservas cada vez mais fortes para que a gente seja dono do nosso nariz em qualquer discussão que a gente faça. Lourival Santana e Lourival, além dessas duas sonoras, o Lula ainda tinha uma fala nessa mesma live que ele disse que a Argentina estava agora pagando, sendo cobrada pelo empréstimo político que o FMI tinha feito para ajudar o Macri a se releger. Meu querido, vou deixar você livre para falar, comentar as declarações e as opiniões sobre o que o presidente Lula acha do papel do FMI. Em 2014, em Fortaleza, os BRICS criaram o arranjo contingente de reservas, que são 100 bilhões de dólares destinados a ajudar países do bloco que estejam com problemas, crises no balanço de pagamentos e para não ter de recorrer ao FMI. 100 bilhões de dólares, dos quais 41 bilhões foram colocados pela China e 18 bilhões por Brasil, Índia e Rússia, cada um, e África do Sul, 5 bilhões. Então, isso entra naquele contexto que a gente falava no segmento anterior de a China criar uma alternativa e enfrentar o Ocidente coletivo. Com relação à Argentina, eu ouvi três pessoas em Buenos Aires e uma pessoa em Washington sobre esse assunto. O Pablo Gertunov, que é historiador econômico, ele disse que, de fato, o problema vinha de antes, é óbvio, a Argentina há décadas gasta mais do que arrecada, estava endividada, e o Macri tinha tomado 42 bilhões de dólares no mercado, mas o mercado começou a cobrar essa dívida, juros muito altos, e ele recorreu ao FMI. Ele tinha uma boa relação com o Trump, que, de fato, teve interesse em ajudar, acabou concedendo mais do que 44 bilhões, foram uns 50 bilhões de dólares, e as condições, de fato, foram as condições do FMI. Aí eu entro com a conversa que eu tive com o Otaviano Canuto, que foi diretor executivo do FMI. Ele me disse, olha, o empréstimo do FMI à Argentina foi como qualquer outro, as regras são as mesmas, no sentido daquilo que a Argentina teve de fazer, que é cortar gastos, cortar gastos, basicamente, e aumentar a arrecadação para não continuar afundando, para poder sair e pagar a própria dívida com o FMI. Ele disse que o programa acabou sendo o mais suave possível, porque o FMI se tornou o refém da Argentina, porque, como esse foi o maior empréstimo da história do FMI, ele comprometeu muito as reservas do FMI, e aí aconteceu que, com isso, o cliente, que é a Argentina, começou a mandar no FMI por causa da vulnerabilidade. Então, o FMI foi mais suave com a Argentina do que com outros países. O jornalista Augusto Taglioni, do site La Politica Online, me disse que, de fato, essa é considerada, dentro da Argentina, uma herança triple, Macri, Trump e Lagarde, que é a gerente do FMI, e que, além dos controles de aumentos de salários e aposentadorias, essa receita veio também com aumentos de tarifas de energia elétrica, gás, que foram coisas que caíram no colo do Fernandes. Então, que existe, de fato, essa discussão, porque isso foi em 2018, em 2019 teve a eleição, o Macri era candidato à reeleição, mas foi derrotado pelo Alberto Fernandes, que é o atual presidente. Mas que houve, então, e agora falando com o economista Guillermo Rodrigues, que é consultor do Repórter Sud, houve uma renegociação realmente, e o Fernandes conseguiu renegociar. O Augusto Taglioni, ele me disse o seguinte, o Sergio Massa e o governo argentino têm uma boa relação com o FMI. Atenção, isso é algo que eu vinha já apurando há bastante tempo. O Sergio Massa é bem recebido no FMI, tem um bom diálogo com o FMI, e ele é o ministro da Economia, aliás, candidato à presidente, e ficou, foi o mais votado aí nas primárias, mas não deve levar. Mas, enfim, o quadro é o seguinte, de fato, existe essa herança, mas, por outro lado, não é verdade que o FMI tenha sido truculento com a Argentina, não. A Argentina recorreu porque o mercado estava cobrando muito caro, o FMI tem juros mais baixos, foi super suave, segundo o Otaviano Canuto, que analisou os termos desse acordo, e renegociou agora, né? Inclusive, porque agora no governo Fernandes foi renegociado o que o FMI não costuma fazer e vai contra até o estatuto do FMI. Então, análise, apuração, vocês que estão nos assistindo, brilhante do Lorival Santana. Sim, teve uma influência do Trump, foi concedido para o Macri um empréstimo enorme, mas não é verdade que o FMI teria sido truculento com a Argentina. Obrigada, Lorival, pela apuração brilhante. Chamo agora Fernando Nakagawa. Naka, Lula está dizendo que os BRICs precisam utilizar o seu banco para não sufocar os credores como sufoca o FMI. Olha, eu acho que só a China consegue ter dinheiro para oferecer, assim, a crédito, a fundo perdido, né? Definitivamente. Para os países e não cobrar contrapartidas. Definitivamente. E vamos lembrar, dar dois passos atrás nessa história, nessa jornada, porque o Banco dos BRICs é um banco de desenvolvimento, ele financia projetos. Projetos de infraestrutura, de energia, saneamento, transporte, habitação, por exemplo. Este é o papel do Banco dos BRICs. não é uma instituição como o FMI que tem uma boia financeira para ajudar os países quando precisam de ajuda internacional, precisam de recursos e fundos. Agora, é muito interessante essa apuração que o Lorival nos traz, porque, e diante da fala do presidente Lula, de que o fundo teria sido mais leniente com o governo Macri, porque hoje, Sérgio Massa, candidato governista à presidência, desembarcou em Washington para amanhã ter uma reunião com o Fundo Monetário Internacional e a expectativa de liberação de 7 bilhões e meio de dólares para a conta do Banco Central da Argentina, para a Argentina. A Argentina quer... Sérgio Massa está muito esperançoso de que essa viagem, ele vai conseguir mais uma tranche de uma ajuda ali, ele renegociou algumas das condições de garantias e teria espaço para conseguir 7 bilhões e meio de dólares. Então, o mesmo FMI que teria sido demasiadamente bonzinho com o Macri, é o mesmo FMI que Sérgio Massa está batendo a porta. E hoje, antes desta reunião com o Fundo Amanhã, Raquel e Lorival, Sérgio Massa conseguiu 1 bilhão e 300 milhões de dólares em duas operações, uma no Banco Mundial, financiamento de pequenas e médias empresas e segurança alimentar, ou seja, comprar alimentos, oferecer alimentos para a população mais pobre, e também 735 milhões de dólares com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é presidido pelo brasileiro Willian Goldfein, para escolas e exportações de alguns serviços na Argentina. Sérgio Massa, candidato, está contando as moedinhas para tentar melhorar as condições até outubro. E aí fica rapidinho, Lori, e aí fica a pergunta, né, Naka, se o FMI conceder esse novo empréstimo à Argentina vai estar favorecendo Sérgio Massa nas eleições, como o segundo Lula favoreceu Macri? Lorival, por favor. A China cobra juros mais altos, não só do que o FMI, mas do que os países que pertencem ao Acordo de Paris. A China não pertence ao Acordo de Paris, ela cobra juros mais altos e garantia do ativo que é financiado, porque ela trata com países, geralmente, que são autocracias, são ditaduras que não são transparentes, existe muita corrupção nos contratos com a China, e são países que evitam, então, os bancos de desenvolvimento e fazem esses acordos opacos com a China, que depois é muito draconiana e não aceita renegociar esses empréstimos quando os países ficam asfixiados, porque a China tem interesse em ficar com os ativos hipotecados, que são obras de infraestrutura. Então, Lorival, aí, pontuando, me corrigindo, nem os chineses deixam dinheiro assim na mesa. De jeito nenhum. Obrigada, Lorival. Se tem alguém que cobra direito, são eles, né? Exato. Obrigada, Lorival. Obrigado, Naka.